Olha, ontem eu criei um vídeo fazendo um passo a passo de como comprar os ingressos do Rock in Rio, só que eu esqueci de uma informação muito importante, que era a informação de meia entrada para estudante, o que precisa, porque para comprar os ingressos do Rock in Rio tem todo um passo a passo, né? Você coloca os dados da meia entrada, se você for meia entrada, e tem a parte de entrar no site, de logar, tem tudo. Então, eu mostrei esse passo a passo para vocês, e eu acabei esquecendo de mostrar o que estudante precisa para comprovar a meia entrada, e isso foi muito comentado nos vídeos. Gente, realmente, eu esqueci, e eu venho aqui mostrando para vocês. Só que eu vou aproveitar e contar um pouco da minha experiência com o site da Ticketmaster, porque foi a mesma que vendeu os ingressos do Detal, então foi uma loucura. E eu vou contar para vocês até uma forma de vocês poderem furar a fila, né? De você, a gente fala furar a fila, mas não é exatamente furar a fila, você vai pedir uma ajuda ali para poder entrar num lugar melhor na fila, ok? E eu vou explicar isso tudo para vocês. Só que vamos entrar logo aqui no site para a gente poder resolver essa parte aí dos documentos para quem é estudante, ok? E se você não acompanhou o outro vídeo, eu vou deixar ele aqui na descrição, vale super a pena assistir, para você ter uma noção de como que é o passo a passo para comprar os ingressos do Rock in Rio. Lembrando que, se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever, eu estou postando vídeo todo dia, então corre lá no canal, estou postando 9 horas e às 18 horas, para ver o que vai dar mais certo, se é de tarde, se é de manhã, eu quero saber de vocês. Deixe um comentário aqui, porque eu estou pensando em parar de criar vídeo aqui para o canal e investir só nas redes sociais. Só que eu gosto de criar vídeo aqui, porque eu consigo falar muito mais, eu consigo falar tudo explicado aqui nas redes sociais, é só, gente, está vendendo ingresso. Aqui eu consigo detalhar muito as coisas, só que eu tenho que ver o que está dando certo também para a minha vida, né? Então, eu conto com a colaboração de vocês para continuar com a criação de conteúdo, me siga nessas redes sociais, e se gostou muito do canal, te convido a ser membro aqui do lado do Inscreva-se. Então, vou entrar aqui, ó, não vou fazer o passo a passo de novo, de como que é, já vou entrar aqui na parte de meia entrada, que tem jovem pertencente à família de baixa renda, que é o ID Jovem, profissionais das redes públicas, estaduais, municipais e privada de ensino, que são os professores, pessoas até 21 anos, maiores de 60, estudante de ensino fundamental, médio e superior da rede pública ou particular, pessoas com deficiências e gari da Colurbe. Então, foi esse aqui que eu estou devendo para vocês, né? Ó, nessa, eu acho que esse daqui é o que mais você tem que colocar dados, entendeu? Nome, sobrenome, CPF, data de nascimento, e aí a carteirinha do CIA. E a data de expiração, você também tem que colocar a data de expiração. Nome da instituição, cidade, estado e o nome do curso. Marcelo, sou ensino fundamental, sou do ensino médio, então, né, no lugar do curso, você coloca ensino médio, ensino fundamental, entendeu? Se você for graduado, você coloca o nome do curso, ok? Então, o que acontece, gente? Aqui, no site, tem outros números de carteirinha também, então, você tem que ver aí qual o número dessa carteirinha para poder colocar aqui, ok? Aqui só aparece carteirinha do CIA, que é a carteirinha oficial, né? Mas aí você coloca o que você tiver, entendeu? Porque, às vezes, isso é uma pergunta que me faz muito, Marcelo, mas eu vou... Minha faculdade termina em julho, e aí, como que eu vou fazer? Será que eu tenho direito à meia entrada no período do Rock in Rio? Então, depende muito do que está na sua carteirinha. Se você termina em julho, mas sua carteirinha está até outubro, então, você consegue, entendeu? Agora, também, não adianta você falar assim, não, vou me matricular na faculdade em julho. Não, você tem que ser meia entrada, você tem que ser estudante no dia da compra, e você também tem que ser meia entrada no dia do show, entendeu? Você tem que... Não tem como... É... Você falar, não, eu vou estudar, eu vou entrar na faculdade mais pra frente, entendeu? Isso não dá. O correto é, você tem que ser estudante no dia da compra, e você também tem que ser estudante no dia do show. Isso tem que ficar bem claro, ok? Ah, mas no dia do show eles pedem? Gente, é... Eles costumam não pedir porque é muita gente, é muita gente, são 100 mil pessoas. Se for conferir de todo mundo, é pegar, analisar e ver documento por documento, isso daqui vai ficar uma loucura, entendeu? Então, assim, principalmente na abertura dos portões, costuma ser muita gente entrando, então, eles costumam nem verificar. Mas quando... Mas tem, tem parte lá de verificação. Lembro que no Detal também eles verificaram tudo direitinho. Tá, que foi aquela verificação assim, olhou e pronto, entendeu? Mas verificou, entendeu? Então, se tiver que verificar, tem que verificar, tem que apresentar a carteirinha. E se você não tiver comprovação, ah, esqueci em casa, ah, não chegou a carteirinha, não tenho como comprovar. Tem uma bilheteria ali que você consegue pagar a diferença do ingresso. Todo festival do Rock in Rio tem uma bilheteria que você consegue pagar a diferença do ingresso pra poder entrar no festival, ok? Então, isso daí também ficou bem claro. Sobre essa experiência no site da Ticketmaster, eu nunca consegui entrar, assim, no show do Bruno Mars, eu tentei entrar pra ver a venda de ingresso, quando eu entrei já tava esgotado. No Detal também, quando eu entrei já tava esgotado. Eu consegui comprar o meu ingresso do Detal por conta de um código que eu tinha, né? Porque o pessoal que foi no Rock in Rio e no site também do Rock in Rio, eles estavam disponibilizando um acesso pra você ter prioridade na venda de ingresso do Detal. Isso na primeira edição. Não sei se vai ter pra segunda edição, eu acredito que não, porque o Detal já lançou o Detal Club, que é a mesma coisa do Rock in Rio Clube, então as pessoas vão ter benefício na hora da compra de ingresso, tá? Que ainda tá disponível no site, porque a gente não sabe quem vai vir pro Detal em 2025, né? Mas, enfim, ainda não tem aquela credibilidade de Rock in Rio, que o Rock in Rio também tá perdendo um pouco da credibilidade aí, né? Mas, enfim, o pessoal ainda acredita em comprar mais o Rock in Rio Clube do que comprar o Detal Club. O Detal Club só vai bombar quando vir um Amalei Sars, um Abioncê, um ECDC, aí sim o pessoal vai ficar desesperado pra comprar o Detal Club. Então, o que acontece? Eu acredito que não vai ter isso pra 2025, mas se tiver, eu comento com vocês, tanto aqui no vídeo, se eu não tiver criando vídeo aqui pro canal, eu comento lá nas redes sociais, ok? E o que acontece, gente? Sobre a venda de ingresso, tem uma parte que eu vou deixar no final desse vídeo, que é o que acontece. Quando você entra no site que tem aquela fila, você consegue pegar o link, tem uma parte lá de você pegar o link e enviar pra outra pessoa. Então, exemplo, eu separei uns três amigos em lugares diferentes, não precisa ser na minha casa, não. Cada um tá na sua casa, e aí, eu falo assim, olha, vai começar a venda meio-dia, entra meio-dia, aí você já organiza ali, ó, quando faltar um minuto, você entra. Aí o outro, quando faltar dois minutos, você entra. Entendeu? Porque é esses minutinhos aí que vai contar, às vezes, o lugar na fila. E aí, cada um vai entrar num lugar diferente. Às vezes, você vai entrar primeiro, o outro vai entrar depois, o outro vai entrar depois. Entendeu? Então, você separa umas pessoas aí, aí quem entrar primeiro, você fala, me manda seu código. Entendeu? Pessoas que não vão pro festival, entendeu? Só pra te ajudar mesmo. Aí você pega o código da pessoa, e aí, você entra no lugar da pessoa e consegue efetuar aí a sua compra. Ok? Essa é uma dica que eu dou pra vocês, que eu vou deixar no final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Confira agora a dica aqui. E aí Legenda por Sônia Ruberti